Duas quarentinhas, dou uma laçada na agulha, e vou vir aqui e faço um ponto alto. Um ponto alto. Ó, fiz meus sete pontos altos, agora eu vou fazer cinco quarentinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Uma laçada na agulha, e vou vir aqui no meu primeiro aqui dos meus sete pontos altos, do meu bloquinho aqui, ó. E vou fazer um ponto alto, ficou assim. E vou fazer sete pontos altos. Fiz um, né? Dois, três, quatro, cinco, seis. Bati na câmera, tá? Meninas, desculpa aí. Fiz sete, ó. Fiz sete. Agora, fiz meus sete pontos altos, faço cinco quarentinhas. Vou fazer meus pontos altos aqui. E vou fazer cinco quarentinhas. Fiz três, quatro, cinco quarentinhas, uma laçada na agulha, e aqui no meu ponto alto, vou fazer um ponto alto. Feito aqui, cheguei aqui, né, meninas? Vou fazer duas quarentinhas. E faço um ponto alto. Então, o que que nós fizemos nessa pontinha aqui da nossa trança, nós vamos fazer agora aqui, tá? Que é o meu segredinho aqui. Vocês vão fazer aqui, ó. Aqui, vamos fazer um ponto alto, vocês vão pegar aqui, ó. Aqui no meio, vai sair aqui, ó. Aqui no meinho da nossa leque, ó. Da nossa... Do nosso meio ponto, ó, na trancinha ali, ó. Fiz um ponto alto. Uma laçada na agulha. E faço ponto alto. E mais um ponto alto. Dois pontos altos. Eu entrei aqui no meio do nosso leque, tá? Duas quarentinhas, uma laçada na agulha, venho aqui, e vou fazer mais dois pontos altos. Tá? Agora, nós vamos trabalhar nessa alcinha aqui, ó. Que nós botei mais do ladinho. Uma laçada na agulha, nós vamos vir nesse primeiro ponto alto aqui, desses dois pontos altos aqui no primeiro ponto alto. Vou vir aqui, ó, e daí eu vou atravessar a agulha aqui, ó. Ó. Tá? Olha o jeito que eu peguei ali. Eu venho aqui... E faço o meu ponto alto. Dou uma laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto alto, e vou fazer meu ponto alto. Fica assim atrás, ó. Não muda nada o detalhe de trás, tá? Fica normal, que nem os outros. Duas quarentinhas e o meu quatro ponto alto. Esse aqui é o meu detalhezinho da minha trança, tá? Meninas, ela fica aquela trança abertinha. Se vocês olharem, prestarem atenção lá no trilho primavera que eu fiz... Ela fica a trança abertinha aqui, ó. Ela não fica assim, é uma pra cá e uma pra lá. Ela fica as duas bem certinha aqui, ó. Subi com três quarentinhas, eu vou fazer meu ponto alto, meu ponto alto, dois pontos altos. Que são nossos quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos. Eu vou fazer duas quarentinhas, uma laçada na agulha, venho no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma laçada na agulha, no meu segundo ponto alto aqui, vou botar mais um ponto alto. Fiz dois pontos altos. Agora, eu vou fazer sete quarentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou contar aqui, ó. Um, um leque. No segundo leque aqui, ó, nele, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó. Na bundinha dele. E vou vir aqui fazer um ponto baixo. Vou dar uma laçada na agulha e vou subir com sete meios pontos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fiz meus sete pontos altos. Vou vir aqui, ó. Meus sete e meio pontos. Desculpa, meninas. Eu vou vir aqui, ó. Botar minha agulha aqui, ó. No primeiro, ó. Ponto alto aqui, ó. E vou puxar aqui, ó. Tá? E eu vou fazer assim. Aí, meninas, troquei de agulha que deu um acidente aqui na minha agulha e quebrou. Tá? Fiz o meu... Peguei aqui no meinho ali, que eu te expliquei pra vocês. Vou dar uma laçada na agulha. Vou vir aqui e vou fazer... Os meus pontos altos, tá? Dois pontos altos dentro aqui do meu lequezinho, tá? Feito meus dois pontos altos. Faço duas corentinhas. Uma laçada na agulha. E aqui dentro, eu vou colocar mais dois pontos altos. Fiz assim. Tá? Então, eu faço agora, feito meu lequezinho aqui de dois pontos altos, as corentinhas. Vou vir com sete corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir aqui embaixo, ó. Daqui que nós engatemos aquela outra alcinha ali. Na mesmo lugar, aqui embaixo. Nós vamos vir aqui, ó. Vamos botar a agulha pra trás aqui. E vamos puxar e fazer um ponto baixo. E dentro da nossa agulhinha aqui, nós vamos subir com sete meio pontos, tá bom? Fiz meus sete meios pontos. Dou uma laçada na agulha, venho aqui em cima do nosso ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada na agulha no próximo ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto, tá? Meninas, ó. Ele vai ficando assim, ó. Tá? Deixa eu botar aqui na mesa, aqui, pra vocês verem, ó. Essa aqui, nós engatemos ali, ó. Ela vai ficar abertinha, ó. Depois, nós vamos engatar essa aqui por trás. Ela vai ficar sempre deitadinha assim, ó. Tá? Ela não fica virada uma pra cá e uma pra lá. Ela vai ficar sempre deitadinha assim, tá bom? Duas corentinhas. Uma laçada na agulha. E aqui no nosso ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto, tá? E dentro das nossas cinco corentinhas aqui, nós vamos botar sete pontos... Cinco pontos altos e mais um aqui. Nós vamos ficar no total de sete. Fiz os meus bloquinhos aqui, meninas. Ó. Fiz meus sete pontos altos. Três corentinhas. Preguei com um ponto baixo, né? Pulei dois e fiz ali. Aí, eu vou vir com duas corentinhas aqui, ó. Uma. Meninas, eu troquei de agulha. Eu adoro aquela minha agulha que quebrou. Mas... Onde é que eu tinha essa daqui pra nós poder explicar melhor pra vocês, né? Um ponto alto aqui. E mais um ponto alto aqui, tá? Feito meus dois pontos altos aqui, eu vou fazer sete corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu vou contar. Uma, duas. Aqui no pezinho, ó. Do segundo leque aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, dentro dessa argola de sete aqui, em corentinhas, eu vou dar uma laçada na agulha e botar um meio ponto. E vou fazer mais seis meios pontos, que eu preciso de sete meios pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou dar uma laçada. Vou vir aqui, fiz meus sete corentinhas, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto, ó. Terminei assim, né? Eu já pego aqui, ó. O primeiro ponto alto desses dois aqui, ó. Do lado de cá, ó. Nós vamos vir de ré, de volta. Vamos botar de ré aqui. No primeiro ponto alto, nós vamos botar nossa agulha aqui, ó. E vamos puxar aqui, ó. Com o meio ponto, tá? Assim, ó, meninas. Vai ficar assim, ó. Aí, uma laçada na agulha. E vou vir no meio do meu leque. Dentro do meu leque, eu vou botar dois pontos altos dentro. Vou fazer duas corentinhas. Uma laçada na agulha. Vou vir aqui mais nos dois pontos. Ó, fiz meu lequezinho aqui. Dentro do leque, meu leque. Vou fazer sete corentinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui no mesmo lugar, onde que eu preguei minha argolinha. Vou vir aqui. Vou fazer meio ponto aqui na minha alcinha pra pregar ela. Preguei ela aqui. Daí, eu vou subir aqui, ó. Com sete meio pontos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dou uma laçada na agulha no meio aqui, ó. Esses dois pontos altos nossos aqui, ó. Da ponta. Vou vir aqui, ó. E vamos colocar um ponto alto. Uma laçada na agulha aqui dentro. Mais um ponto alto. Ficou assim, ó. A nossa trança. Aí, duas corentinhas. E aqui, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, tá, meninas? Aqui é a área da repetição. Vocês vão e vêm. Fiz, ó. Fiz meus quatro pontos aqui, né, meninas? Aí, eu faço duas corentinhas. Dou uma laçada na agulha, venho aqui no meu ponto alto e faço meu ponto alto. Uma laçada na agulha, eu vou vir aqui no meu ponto alto e vou sair aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó. Bem ali. E vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada na agulha. E aqui nessa carreira aqui do lado do avesso dela, é leque sobre leque, tá? Aqui nós não fizemos nada a mais. É só leque sobre leque. É dois pontos altos, duas corentinhas e dois pontos altos aqui, ó. Tá? Essa carreira é só leque sobre leque. Uma laçada na agulha. Agora, nós vamos pregar aqui nossa trança ali, ó. Aqui no nosso primeiro ponto alto, nós botemos aqui, ó. E nós vamos sair aqui, ó. Uma agulha aqui, ó. Aqui nessa alcinha da nossa trança aqui, ó. Vamos pegar as duas alcinhas, ó. E travessei ela, ó. Deixa eu botar do lado direito pra vocês verem, ó. Na primeira alcinha aqui, eu travessei a agulha, ó. Tá? Daí, eu vou puxar ela pra trás, ó. E vou fazer o ponto alto normal, ó. Uma laçada na agulha e ponto alto sobre ponto alto. Aí, ficou pregadinha ali a nossa trança e ela vai ficar abertinha, tá? Quem quiser fazer normal, como sabe, podem fazer, tá? Meninas, normal, não precisa pregar ali. Mas, é uma dica que eu tô dando pra vocês como é que eu faço, tá? Cinco corentinhas. Uma laçada na agulha, vou vir aqui no meu ponto alto. E vou fazer meu ponto alto, tá? Eu vou fazer meu ponto alto, tá? Ou, é pra, nesse primeiro momento, ou ele tá só pra maneira transitória, vai pagar uma barca no princípio federal e não vai ter acesso ao advogado nem ao advogado. Com relação às visitas, que são normalmente de ser alternado, não vai ter direito a nenhum modelo. O advogado terá acesso. Ele tem indicando que o advogado tenha acesso, mas com uma comunicação mais vigiada também. Ó, fiz assim, ó. Tu viu que atrás ele não muda em nada, ó. Ele fica tudo igualzinho ao trabalho. Aqui é leque, fica leque. Então, vocês fazem até chegar aqui, ó, que eu volto com vocês aqui no finalzinho daí, tá? Terminei aqui, tá, meninas? Fiz duas corentinhas, terminei meus sete pontos altos. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro, fiz duas corentinhas. No meu primeiro ponto alto, eu botei meu ponto alto. E aqui, eu vou vir aqui, ó. Vou sair aqui por trás, ó. Peguei no ponto alto e já saí aqui, ó. Tá? E vou fazer meu ponto alto. Vou dar uma laçada na agulha aqui no meu leque. Eu vou fazer meu leque normal. Dentro do meu leque, vou fazer dois pontos altos. Duas corentinhas. E dois pontos altos. Uma laçada na agulha. Vou vir aqui, ó. No meu primeiro ponto alto, depois do leque, ó. Vou vir aqui. E vou pegar a minha alcinha aqui, ó. Travessei ela, ó, meninas. Vou fazer o meu ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Esse ponto alto aqui, nós vamos colocar mais um ponto alto. Feito isso, faço duas corentinhas. E vou fazer meus quatro pontos altos. Olha, meninas. Como fica deitadinha nessa trança, ó. Ó. Ela, tu ajeita ela, ela fica no mesmo lugar, ó. Dos dois lados, ó. Ela fica perfeita nessa trança. Duas corentinhas. Dê uma laçada na agulha. Venho aqui no meu ponto alto. E vou fazer meu ponto alto. Agora, nós vamos fazer a nossa terceira argolinha de tranças, né? Fizemos uma, duas, estamos na terceira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos contar uma, duas. Vem aqui, ó. Um pezinho aqui, ó, da segunda. E vamos fazer um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, vamos dar uma laçada na agulha. E vamos subir com sete corentinhas. Sete meus pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Feito sete. Vocês veem aqui, ó. Terminou sete meus pontos. Volta de ré pra trás aqui, ó. Atravessa a agulha aqui no primeiro ponto ali, ó. Ó. Atravessou a agulha, vem aqui e puxa um ponto baixíssimo, ó. Pregadinho ele ali, ó. Uma laçada na agulha. Movinha aqui e vamos fazer os nossos pontos altos. O nosso alaquinho de dois pontos altos e duas corentinhas. Uma, duas. Uma laçada na agulha, mais dois pontos altos. Feito meus dois pontos altos, vamos fazer sete corentinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui embaixo, ó. Aqui que nós preguemos essa daqui, ó. Aqui embaixo, ó. Eu vou prender essa alcinha aqui de sete corentinhas também. E vamos subir com sete e meios pontos, tá, meninas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz meus sete meios pontos, dou uma laçada na agulha e venho aqui, ó. Depois do nosso leque aqui, tem os nossos dois pontos altos. E nós vamos fazer esses dois pontos altos. Feito meus dois pontos altos, vou fazer duas corentinhas, uma laçada na agulha. Venho aqui no meu primeiro ponto alto, ó. E vou fazer um ponto alto. Aí, eu faço três corentinhas. Pulo um, dois, e no terceiro, aqui no meu ponto alto do meio, aqui, vou pegar o ponto baixo. Vou fazer três corentinhas, dou uma laçada na agulha, e vou vir aqui e vou fazer meu ponto alto. Ó. Vai ficar assim, tá, meninas? Depois, de feito essa parte aqui, eu vou dar uma dica pra vocês o que que eu fiz. Depois, meninas, que vocês fizerem o comprimento que vocês querem, vocês vão fazendo. Vão fazendo as tranças de vocês até o comprimento que vocês querem, tá? Essa parte aqui, que não tem a trança, é a parte onde nós vamos pregar as nossas flores. São duas flores, uma aqui e uma aqui, que vai ser pregada. Aqui, o passo a passo das nossas flores, eu já passei. Falta eu passar o passo a passo dos dois botõezinhos que vai ali, que eu vou fazer pra vocês também, que eu não fiz ainda, tá? Então, vocês fazem o comprimento que vocês querem. Fazem a base aqui, dessa parte aqui, que vocês vão fazer as flores. Aí, o que que eu fiz? Quando eu terminei de fazer o meu trilho, tá? Fiz o comprimento que eu quis fazer lá. Daí, nessa ponta aqui, vou explicar pra vocês. Depois, lá, vocês fazem, quando vocês terminam, vocês fazem igual, tá? Ó, nós temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Seis detalhezinhos aqui, depois dos nossos quatro pontos, tá? Lá, no vídeo de sete, eu tenho, são sete bloquinhos, tá? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? O de três, uma linha menorzinha, a linha mais fina, nós temos sete, assim, contando, tá? E aí, depois, no lugar do quatro aqui, nós temos cinco aqui, cada um deles, né? Então, o que nós vamos fazer? Pular um, dois, e um, dois. Nós pulamos eles aqui, né? Pra ele ficar aqui, ó. Vai ficar dois aqui e dois aqui, né? Então, nós vamos centralizar o meio dele, tá bom? Ó, um, dois, um, dois. O meio é esses dois aqui, ó, tá? Só que eu vou ocupar um, dois, três, quatro detalhezinhos aqui, para nós fazer a nossa base da nossa flor, tá? Meninas, eu vou vir aqui, ó, no meinho aqui, ó, desse daqui, e aqui eu vou pegar aqui, ó, tá? Nós vamos ficar aqui, essa parte aqui. Eu vou fazer assim. Engatei aqui, eu vou fazer uma, duas corentinhas. Feito as minhas duas corentinhas, vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui. No pé do meu ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, tá? Eu tô fazendo com a agulha de outra cor, eu peguei aqui, pra mostrar pra vocês. Que vai ficar melhor pra vocês verem, tá? Ó. Eu fiz... Quatro pontos altos aqui, tá? Aqui, eu vou colocar... Mais... Dois pontos altos aqui no meio. E aqui, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer mais um ponto alto aqui, ó. Tá? Então, eu vou botar cinco pontos altos aqui, tá? Tá? Depois, eu vou fazer ele com todo ele, com a mesma cor, só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Então, aqui, ó. Deixei três pontos de fora daqui, ó. Na primeiro espacinho aqui, eu não trabalhei, eu trabalhei aqui, ó. Peguei aqui no meinho, ó. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer ponto alto sobre ponto alto, tá, meninas? Então, aqui, eu botei dois aqui dentro, um aqui, mais dois. Aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Eu fiz ponto alto sobre ponto alto. E aqui dentro, eu vou botar ponto alto. Ponto alto por ponto alto, tá? Vamos trabalhar aqui, ó. Ponto alto. Ponto alto. E ponto alto, ó. Fiz ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Aí, eu vou chegar aqui e vou fazer dois pontos altos dentro do nosso aqui, ó. Fiz dois pontos altos aqui dentro dessa alcinha aqui. E aqui, do pezinho aqui, ó, eu vou fazer mais um ponto alto, ó. Tá bom? Que nem aqui eu fiz, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos, né? Um, ó, pegando aqui, um, dois, três, quatro. Pegando aqui, ó, um, dois, três, quatro, ó. Igualzinho. Aqui é a nossa base. Aí, eu vou subir. Aí, eu vou subir três corentinhas. Vou virar meu trabalho. E o que que eu vou fazer? Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá? Pra fazer a nossa base. Ponto alto sobre ponto alto. Eu tô explicando pra vocês. Eu fiz aquele lá, né, meninas? Virou a minha linha, ó. Ponto alto sobre ponto alto, tá? Que essa aqui vai ser a base, meninas. Que nós vamos colocar a flor do meio, tá? Aí, vocês podem fazer a cor que vocês querem, tá? Eu, como tinha essa linha aqui, vou, então, explicar pras meninas como é que eu fiz a base. Com essa linha aqui. Ó. Vai ficar assim, ó. Depois de feito o trilho, vocês vão fazer uma basezinha assim, ó. Então, eu fiz naquele da linha número três, que é a linha menor que essa aqui, a mais fina que essa aqui, da metade dessa daqui, ó. Eu fiz sete careiras, tá bom? Então, vocês fazem, assim, uma careira que dá pra vocês botarem a flor em cima aqui, ó. Onde que é a flor? Aqui tem uma mini florzinha aqui, que não vai ser essa, né? Você é aquela flor maior, né? Aonde que nós vamos colocar a base e aqui as outras duas flores aqui, ó. Tá, meninas? Aí, aqui, vocês podem subir seis careiras daí, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quando chegar nas seis careiras, vocês podem puxar o fiozinho de vocês, que vai dar uma largurinha assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai dar essa largura aqui, ó. Vocês podem fazer entre seis e sete careiras aqui, tá? Aí, vai e volta, vai e volta. Aí, vocês podem fazer e cortar o fio, tá? Que essa aqui é a base do nosso trilho, tá? Que vai ser uma flor aqui e a outra aqui do meio. Com uma área de repetição, meninas, vocês sobem e fazem, é vai e vem, vai e vem. Volta o videozinho pra trás ali, com o meu gato, as tranças. E vão fazendo o comprimento que vocês quiserem, tá? Aí, vocês medem ali o comprimento. Aí, depois, quando nós terminarmos essa parte aqui, eu volto aqui com vocês pra nós fazer o nosso... A nossa rendinha aqui, tá? O nosso crochêzinho do nosso... Do nosso trilho aqui das duas pontas, tá? E eu vou fazer também um videozinho do botãozinho que eu fiz a nossa flor. Meu nome é Jusceliane Jung, JJ Artesanato. Conto com vocês. Deixem o joinha de vocês aí, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Tchau.